Achei no vídeo Gostosinho, gostosinho Achou, Iona? Esse mapa é chato, esse mapa é chato mesmo Para aí, vocês são muito chorões Ah, não me diz não, achei da hora Não, tô falando do mapa Não, da hora foi mesmo, Ioninha Eu acho que entendeu as piadas aqui Nessa galera aqui, elas são mais importantes Do que qualquer coisa Ah, um patrocínio ou uma piada? Uma piada Um amigo ou uma piada? Um celular ou uma piada? Ah não, um amigo ou uma piada Você não precisa nem perguntar, né? A gente já perdeu uns 3, né? Mano, nas últimas duas semanas a gente perdeu 5 amigos, né? David Jones, 3K, Duda, Afinco Não, o Dave perdoou, o Dave foi de boa O Dave até chamou a gente para jogar lá depois um Overwatch e tal O 3K não fala mais com a gente mesmo O Afinco O Afinco, ele não gosta da gente mais Ele tá puto, mas ele ainda mantém um contato, entendeu? Acho que ele acha que um dia pode ser interessante É, ele ainda pode precisar da gente um dia É, então o Afinco, ele não quer Às vezes ele entra, a gente dá uma zoadinha e ele já Opa, já puxa o cabo da internet ali, né? Opa, é por isso que eu parei de entrar É, ele lembra, né? Acho que o Afinco entra, aí ele dá umas duas risadas Aí ele lembra porque ele saiu e nunca mais dó Agora, isso que o Gohan ainda não viu Que a cada kill que ele fizer aqui a gente vai acusar ele de usar hack O Gohan ainda vai ficar aqui O Gohan vai ser o próximo amigo que a gente vai acertar Vai ser tudo bem, gente Perdeu a amiga no feminino também Perdemos, perdemos também Mas aí, pelo menos a gente não perdeu a mina para um companheiro de equipe, hein? Pelo menos a gente perdeu ou não perdeu? Pelo menos a gente não perdeu Opa, marotada Pelo menos a gente não perdeu É, eu entendi Demorando, porra Não, eu já tinha entendido É que eu tinha entendido que você estava falando Eu tinha falado que pelo menos a gente perdeu Aí eu dei uma boiadinha Porra, né? Porra, porra Que isso, o STK Mano, eu tomei tiro de todos os lados até agora Não tem Thatcher, né? Eu vou quebrar o choque, eu vou quebrar Mano, o Pussy quebrou o scroll do meu mouse Oi, ano, o foda é que tem um cara dentro Quebrei, quebrei Conseguiu? Ele vai me pegar Não, aí não, aí não Aí não, quebrei Obrigado, eu estava com muito medo de tomar uma varada ali Espera os bate-palmas e ele morrer Para aqui agora, o Pachi Eu vou ficar olhando a porta Se eu botar a cara, eu vou morrer, velho Não vai não Não vai, entendo Não Eu tomei chupo Boa, entrei 3, 2, 1 e bom Olha aí Já vai abrindo as kills Porque no armário não tem ninguém Ai, 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 ai Nossa, mano, eu não aguento mais tomar tiro No armário tem o bandit Ah, o bandit morreu? Não, morreu já Oh, tem ninguém na bomba Tem um cara atrás do bomb Deitado, velho Deitado, mano Ai, me flecharam, mano Vou pegar ele Ai, eu to flechado também Ah, ele não errou Tô me ataca, me ataca Lembra desse combate, isso aí? Ai, na porta, na porta, na porta Nossa, avançou na porta, você me pegou também Boa, claro Mano, eu sei maldade Cada passo que eu dava para uma direção Eu tomava algum tiro no pé Agora que eu vi que a gente está com o relatório no time Ih, onde é que eu estou lá? Ligar, será? Impossível Ligar e guardar Tudo é possível, né, velho Porra, ele aperta ficou 4 aí, filho Equilibra aí, porra Já tá pronto aqui Quando eu fui trocar de nick ali Deu a desculpa do tempo Opa, vou trocar aqui de nick, pessoal Colocar o Zubat, essa piada muito bacana Uma ameaça foi detectada Decorada A força do hábito, eu quase treino Mas a amiga da fuck Ativando câmera Só mais 10 segundos Nova câmera ativada e operando Só mais 5 segundos Bomba localizada pelos inimigos Vai, safada A hora de mandar madeirada Tão esponar no East Nossa, quase tomei chumbo aqui Pulei o muro da escola pra correr atrás de prima Olha, tá chegando aqui Termite tá ganhado já Termite aqui já Tá metendo termite aqui, na esquerdinha Meteu termite? Aqui, ó Tô colocando aqui agora Ah, tomei, gente Nossa, tô muito fodido Nossa, tomei muito Deixa eu ver se a gente vai dar o termite lá Não é o termite não Não é o termite não Caralho, what the fuck, mano? Ela tá comendo frixx Tô jogando muito mal, velho Ai, meu Deus Oscar, a gente tá comendo já Tá dentro, tá dentro Tá na, tá na Aí Ele tá passando Ah Eles me emocionaram Eu ia esperar os caras Ficaria paradinho Esperar tudo Tudo Ainda É um agente aliado Vivo Funcionou Falei que esse maluco ia ligar Fico Foi mesmo Deu chance não, filho Ô, liga 100% aí Ó Ó como fica a mira dele Pulei o muro da escola, vai correr atrás de ti. Como é que é? Jogar conversa fora, aí eu não sei mais. É muita ocorrência para um só menininho. Eu queria mudar, eu queria mudar. Eu queria mudar, eu queria mudar. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. A minha vida me ensina o Celati, vai correr atrás de mim. Aprende a ser esperto, aprende a meter fita. O drone localizou uma bomba. Só... Pensei num lugar onde não pode dar móvel. Com certeza não. Oh, uau. Hello. Ah, eu queria subir aqui, tio. Desse lado aqui que dá. Desse lado aqui, ó. E o Meg, e o Meg, Driss. O mercado do Meg. Maverick aspirado, Civic, Nitro. 300 HP, se roncar vai 2 litros. 2 litros. Motor injetado, disco nas 4 rodas. Abriu com o pente reto, põe na pista que é foda. Busca turbo, que absurdo de vagabundo. 0 a 400 metros, sai em 10 segundos. Astra, Celta, Corsa, voo, banco de couro, Recaro, DVD, neon. Ah, o dia 3. Em 5 segundos, ponto 6. Que legal, Nitro vai dar dó, faz em 3. Filme de 25, aqui ninguém me vê. Esse é um com mute. Vou jogar granada ali. Ah, o cara sai. Sabia que ia fazer isso, mano. Ele fez comigo também. Reza a lenda aí. Ah, é conta nova. Esse cellcatch aí, ele tomou ban, velho. Esse moleque, na primeira wave de ban ele tomou. E bora lá. E bora lá. Não tem mais Dimitri não? Pior que é. Estou do level baixo. Esse... O... 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 Só os boludo... O... O... É dando tiro antes do... Do germão aparecer. É, é. O que é? Não tem mais Dimitri, não? Ah, depois dessa partida Dmitri A gente parou de jogar na BR Porque tava sem hack na BR Pelo menos até essa partida aqui Fazia tempo mesmo que a gente não jogava o cartão, hein? Depois dessa partida Não vi aquele sentimento Nossa, aquele sentimento, né? Pô, achou que tinha acabado os hacks no bagulho, mano Ah, voltou já Então, é porque saiu um anti-hack novo lá e tirou tudo, né? Agora o Silvio já deve tá saindo hack atualizado de novo Mano, como é que não, tipo Não tem hack no BO3, mas tem no Rainbow Six? Por quê? Tá ligado? Falta de investimento ou o quê? Não, mas em todo jogo tem hack Não, no BO3 não tem, mano Não, mas no BO3 eu não sei Mas o CS também, infestado Eu nunca vi, cara Eu, sabe Tipo, eu sei ver quando é que é hack ou não, tá ligado? É fácil, muito fácil de ver É que no BO3 eu não sei se seria fácil de ver, mano No BO3 eu não sei se Porque o bagulho é muito pulo É muito, sei lá É, é um pouco mais difícil O jogo assim, a não ser que o cara usasse no Search and Strike Jogo assim, tipo CS, né? Você fica atelando o cara, tem que ver que o cara é mais tático, tá ligado? O COD é tipo uma bagunça E se o cara sabe ler o spawn no COD Você não suspeita que ele tá de hack, né? Isso que é o negócio É muito difícil de descobrir, não é? Aqui não, aqui você mantém muitos pontos pra entrar Bom, wallhack, wallhack tudo bem Mas em bot é muito fácil de descobrir, mano Ah sim, em bot é, em bot é boiada Olha, olha Olha esse maluco, mano Pelo menos o pulse já é, né? Cadê? A gente não sabe quantos pulses tem lá no time dele É, não O wallhack do jogo já é Bom Pegou o velho aqui, né? Vocês acharam uma bomba Restam 15 segundos Aliados neutralizados Eu já dei outro também Sim, foi ontem Ah, esse mapa, esse mapa sempre dá merda, mano Olha o mapa desgraçado, velho Eu broxei o horror Ah, mas vamos, vamos ganhar, vamos ganhar Ontem a gente já ganhou o controle de hack, porra Gohan liga aí também Eu sou mais do Gohan Defenda a localização das bombas Um gorra caiu 10? Não, tá montado A estrela Sem querer O bárbaro tirará essa porra Parede reforçada Estou triste Dez segundos Dez segundos Apertam 5 segundos Festa bloqueada Os inimigos localizaram uma bomba Preparar para combater Ah, eu vou fazer só Vou ligar de novo Vou atualizar a versão agora Olha, estão aqui no termite já Jogou uma granada no meu pé Já nem tava mais onde o drone chama em vista Mas ele conseguiu jogar uma granada no meu pé Tem garagem aqui Bombeiros Peguei o termite Boa Boa O defuso tá aqui também Vou jogar até a câmera de fora Nova gravação ativada O bug tá aqui comigo Caralho, meu esquema tá fugido Mano, aqui tá bem sereno Botei uma câmera ali Olha, ele tá vindo O bug tá vindo na ginalda Na ginalda, na porta da Olha, ele tá bem aqui Tô vendo alguém correndo Tem um ali em cima Entra na frente da porta A Na frente da porta A O bug tá vindo Olha, olha o Bivarana, mano Ridículo Não adianta a história não O Eanyan Tem um ali O bug tá aqui Tá indo pra porta principal Lá com o Gohan Nossa, esse cara não morreu Entra na porta Entra na porta Ai, caralho Ai, caralho Ajuda aí pra Tiff Entrou um na A aqui, mano Tá aí atrás de você Ele tá dentro? Já dá? Preparando o sensor Eu vou ver Na frente da porta Esse carro pode dar madeira Mano, o cara sabe onde eu tô, velho Sobre onde eu tava, não Pera aí, vem cá Ah, não te levou, Adrien? Tá meado, olha Tá meado A Twitch com 20 Mano, a Twitch tá ali em cima ainda, Iona Tá lá em cima ainda Entrou a TV agora, Iona Entrou a TV Ah, acho que pegou lá do fundo Tá no corredor Tá indo pra escada, Iona Tá full life ainda A escada A escada Não tô de jeito, não tô de jeito Não tô de jeito Ó, tá vindo, tá vindo Na frente do bombeiro, passou na frente da porta da B Voltou pra frente do bombeiro Estourou a câmera Não tem nenhuma câmera da wallcute ali Não Só mais 15 segundos Restam 10 segundos Restam 10 segundos Tá aí, passou a trazer a bomba Ficou de trazer o armário que é GG Restam 5 segundos Estou te comendo Passou Boa, Iona Caralho, moleque É isso que eu caveira, moleque Nem parecia Cherry agora Que frio Olha isso Caralho Eles ganham em baixo Apenas Esse cara gosta de rushar de buck, né, velho Vou mostrar pra eles Arrombado aí Esquecendo granada Eles ganham embaixo, né Esse cara gosta de rushar de buck, né, velho Vou mostrar pra ele Arrombado aí Entra jogando granada Atirando Vai dizer Se vinga Gohan É o Gohan É o Gohan É o Gohan Também, velho Estão aí, velho Não, os cara vai viver agora Granada até ligueada no cu dele O granado... como é aquele joguinho lá da Ubisoft? É... Precidamos encontrar a bomba Just Dance Just Dance É... Terrio, né? A famosa música do Bumbum Granada Eu conheço Bumbum Granada Ataca, 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 ataca Ataca, ataca, ataca Fique alerta, seu drone... Pô, você percebeu que na ranked agora só cai bomba também? Eu ainda jogo pra caralho Just Dance, simou o Pro Campeão Paulista de Just Dance Caralho 10 segundos pra inserção Oceana, olha... 5 segundos, mano Aonde que é? É térreo O desativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e cative-a Brudou uma câmera naquele quadrado azul na frente da general da B lá Quadrado azul bem em frente Beleza Já peguei Revolta o município Termita essa parede aqui ou não? Termita, termita tudo Bora Fazer buraco Preparando o drone Estourou Estourou Tem alguém aí, Igor? Tem, tem uma Val que tomou chumbo já Ele veio seco na minha janela, cara É, não É só lenda, filho Tomei o raquinho ali, né Não, moleque cagado A Val que pulou diante de mim, mano Vai tomar no cu, velho Pulou seco, sem medo, né Ele sabia que eu não tava mirando mais Eu sabia que eu ia ruxar Esse primate é muito lixo, velho Vai borrar contigo, velho Obrigado, viu? Ó, você viu isso? Esse pré-fire aí Hã? Mano, o que é isso? Você viu isso? Essa Val que é muito lenda, mano Essa Val que aí é como Ela tem 5 mil câmeras espalhadas pelo mapa Em tempo real Aí, ó, vai tomar no cu Ai, Gua, que é contigo, hein Você viu que ele vai pular em mim, ó Se eu chegar perto Pô, denuncia aí, denuncia aí Vamo ver se o Battle Eye funciona Não sei todo mundo Ó, 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 ó Que lenda Mano do céu Tem como jogar assim, não É, filho Foi bom enquanto durou Foi, sério enquanto durou Mas, chegou off Puta, pior que eu peguei o ouro E aí, a gente pegou partida com o Hacker Brincadeira, já vou voltar pro Prata já Pratify Pior que eu tava quase no ouro 4 Não sei que de 6 vitórias pra pegar o ouro 4 De ouro 3 pro ouro 4, não Vou perder tudo agora E adivinha? Voltei a ser o Pratify Beleza Sinto falta do Fair Fight Sinto falta do Fair Fight Pior que o Panetta me passou o e-mail lá Pra mandar os clipes quando tiver os cara Ó, mas dessa vez vai ser banido? Não, dessa vez ele falou que vai Deixa o e-mail que ele manda você É, é isso o e-mail Vira pra cá e garanta o banho É só uns 10 e-mail Vou pegar alguma Que o cã estranha dele e dá um Shadow É, eu tô gravando tudo Esse maluco vai ter que comprar outra Outra compra Vamo, vamo falir Não, vamo falir esses filha da p*** Localizar uma bomba, proteja 10 segundos 5 segundos de contato Preparando arame barbado BOMBA LOCALIZADA PELOS INIMIGOS BOMBA LOCALIZADA PELOS INIMIGOS O que aconteceu com o Vistarinho que ele não colou ali? Ele tava aí, ele foi dormir Liguei o Termite Boa Liguei no full, liguei no full Foda, pão gravar Tem mais conta na igua Na verdade isso não é a conta primária dele Foda Nossa Tem uma Ashe lá com 10 de vida E não é mentira Certeza Ó, entrou em baixo Entrou em baixo, no bombear lá em baixo A Ashe é um tirinho Ele tá bem aqui em baixo da minha marcação Bem aqui ó Agora tá aqui Tô vendo, tô vendo Tá lá no fundo, tá lá no fundo Agora tá aqui, agora saiu Agora tá fora, já saiu já Tá na porta principal agora Tem todo mundo aqui em baixo Na frente da janela da B Tem pneu e na frente da janela da B Tão um tibarão, me diga Eu acho que tem só 3 lá hein Vem aqui Zubat, vem aqui Vem aqui pra mim Olha, olha a granada desses malucos mano É fi O bug já entrou, o bug já entrou O bug tá no piano Morreu, trouxa Bicho Tá no cu mano Todos eles não são tão safados que esse cara Caralho que ódio Aí ó Pegou com a Ashe Rotação Eu acho que não Eu acho que não É, eu nem jogou pra esse malu É, eu nem jogou pra esse malu Barricado ok! Barricado ok! Ok, ok Olha aí, olha aí Ali no spinel Acho pra caralho Ah, levou aí Nossa Mas a pistola é muito forte né mano Ela tem sim de dano É, mas na verdade não é assim não É tipo uns 30 É, vai dar uma merda É bem ruim É bom se tu pega o cara de costa Beleza, mas se não... Vou ganhar agora hein mano Bora Mas a gente começou defendendo Oi Yona, é só a gente fazer uma trap Defenda a localização das bombas DDZK Aí prontos Acabou, acabou o time 10 De verdade Vai ser legenda de 8 Vai ser legenda de 8 Nessa vez Vai ser legenda de 8 5 segundos e contando Área da bomba segura Área da bomba segura Não ativa A porra Mano, só vou rushar e matar o DDZK beleza? Bora Vai Arrebenta Buguei Toss Buguei Sai lá embaixo bugado Beleza Eu vi isso Através da parede eu vi isso Fiquei preso na janela Aham Fiquei preso na janela Você não tinha matado ele Na moral Ele tava na câmera do meu lado Preparando o sensor cardíaco Tem câmera de fora Camera lá Tem uma câmera de fora Tem duas Mas tem cara do segundo andar entrando Caraca Ele tava na minha frente Eu olhando a câmera Já vi um milha O cara te trolando, você viu? Olha mano, quando você pega de longe os caras não conseguem, eles não sabem atirar não. Tá dentro da Agile, o Agile morreu. Ele passou, ele saiu e me pegou. Tô muito minado. Sai 2v2 mano. Gere, me derruba e me levanta, rapidão. No dock. Boa. Asco ele também pro time. Caiu ele, caiu ele já, tá aí. Onde é que tá o defuse? Não deve tá, sei lá. Mas pra ele ir pro bomba, ele tem que passar pelo corredor, tem câmera. Não tá, vou ficar escondido só, dá calma. É, se vier pela escada eu aviso. É. Vai não German, vai não, fica aí, fica aí no canto. Aonde? Eu vou derruba o Jarman. Derruba o Jarman. Jarman, vou te derrubar, beleza? Manda um tiro no pé dele. Manda um tiro, manda um tiro. O BlackBridge, BlackBridge tá na frente da porta principal, na frente da porta principal. Marquei ele, tá indo aí, tá indo aí. Boa. Quem que matou esse cara? O Jarman? Você matou. Eu matei? Tu que matou. Tu que matou e morreu. Que porra foi essa? Ó a sua arma. Só que viu, viu velho, a arminha ali atirando como você é morto. Só vê, só vê a cena. Ah, os caras, os caras agora vão vir full, viada. Eu vou tentar que ele tá ligado. Tá ali, mano. Nossa, agora vai ser foda esse aqui. Ai meu cu. Ó o que chegou, ó. O rei do Overwatch. Aí. Eu quero jogar de Bastion hoje. Depois do vídeo fofo dele. Eu quero jogar de passarinho. Porra, Germana! Vai ter mapa novo também, né? Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Bora. Estão jogando esse jogo aí do título aí, que eu não vou nem falar o nome. Não, mãe. Estão jogando jogo de homem aqui. Não, eles vão pegar embaixo não, mano. Pegarão... Vai sim, então. É, eles vão pegar onde eles conseguirem varar mais parede, né? É, né? Pode crer. Não vai reforçar porra nenhuma. Não vai reforçar porra nenhuma. É. Tá. Vamos. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Oh, o hack funcionou pra pegar drone também? Sei lá. Deve aparecer tudo na tela. É. Pelo pouco tempo que eu usei, velho. Testar. Responde língua, rapaz. Estimador foi protegido novamente. Sei lá. Você encontrou uma bomba. Vá até lá. Estou tomando. Não sei não, mas era pra aparecer, velho. Não sei não, mas era pra aparecer, velho. É, depende da versão dele. É. Se for igual a minha, parece. Vou pegar o rapel aqui, alguém vai pular a janela e ele vai me matar. Colocando carregadores. Estou entrando ou eles estouraram em um C4 aqui? Estou posto na bomba. A Val que tá lá no fundo, hein? A Val que tá lá no fundo. Quebrar a janela aí, mano. Ela tá aí. Ela tá aí na esquerda da janela, hein? Vai ruxar. Tem que pegar um. Tem que pegar um. Estou ouvindo a... Eu não sei se é mute ou C4. Pô, o German, nosso time tá afk, hein, mano. É C4. Tem no German. Por que que ele voa? Ah! Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso? Puta, como eu queria um 7, velho. Ah, é muito lixo esse moleque, velho. Eu vi ele sendo pra te pegar, velho. Não, eu tava lá parado na escada mirando há muito tempo. Nossa, você me deu um tiro. Nossa senhora. O cara tá onipresente, velho. Só você é pra ti, pra outro maluco tá afk. É a lenda, né, velho? Isso é a lenda do DDDK. Não tem como, né. Tá lento. Vai lá, lenda. Isso não é a lenda? Caralho. Só a lenda, mas não joguei contra ninguém usando hack. Vai fundo, munição! Aí não tem como, não, mano. Tá acusando o time dos caras. Ah, que isso? Tá acusando não, tá... Tá constatado. Tá acusando não, tá... Tá constatado, né? Por onde eu passeio aqui? Acho que por aqui dá, né? Não, velho. Eles não tinham acabado? Tinham. Por cinco dias eles acabaram. Mas os caras atualizaram os hacks e agora tá funcionando de novo. Ó, vai rushar atrás de você. Olha, mano. É muito lixo, velho. Olha, que lixo! Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Sério, é muito ruim. Joga muito mal. Só mata pra caralho porque veio através das paredes nessa porra. Um agente aliado... Olha a câmera ali, a câmera ali. Tá acusando a mira. Tá acusando a mira. O que é isso? Direita. Esquerda agora também. Direita e esquerda, Pati. Tem dinheiro de esquerda. Não, não tinha me despedido. Equipe aliada, morta em combate. Tinha dos dois lados ali. 16 kill. Legit. Tão mundial aí. Puta. Eu acho que é agora o decisivo. Ele vai tremer, ele vai tremer. Cozinha mesmo, queridos? É? Acho que não dá pra pegar mais. Denunciaram esse maluco aí? Eu denunciei. Eu denunciei da localização das bombas. Denunciei o time inteiro deles. Denunciei o time inteiro deles. Vai emita aqui. Eu denuncia lá um barra cinco. Não, um barra cinco não. Mas o pre-made também não é a primeira partida que a gente tem aqui no cara, não. Muito suspeito. Repondo munição! Repondo novo carregador. . . . . . . 20 barras, erros com o porquinho Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Restam 5 segundos É o melhor porco que tem Sendo o Drizzy, cara Tem 100 horas de porco Pô, foi o porco que fez eu começar a gostar de jogar Overwatch Porque no começo eu não gostava não, mano Depois que eu comecei a jogar com o porcão Ah, mas é que o jogo é tão gostoso Overwatch eu sei Esse é o pior, não faz diferença Ó, entrou alguém Eu caí aqui embaixo Segura, segura Peguei os dois, hein Ele veio aqui Boa, boa Ele veio ruxar em mim Ah, vamos perder esse lixo Não, mano, eu vou ativar o chat aqui, ó Achei, achei Tá em frente o... Eu vou ativar o chat só pra brigar Aí, filhas da puta Filhas da puta Nente hack, lixos Tomar no cu Qual o melhor anti-hack dessa porra? É nóis Cusão Caralho, vocês fizeram... Vocês estão fazendo escola de anti-hack no Rainbow Six, hein, mano Mano, o cu, mano Boa time Não perdi minha patente, caralho Admitam, cara Que não seria tão divertido Se não tivesse hacks pra vocês Ah, certeza Não ia dar pra dar aquela emocionada toda vez Ai, ai